Este foi o sexto ano consecutivo em que o Instituto Nacional do Seguro Social realizou homenagem para as mães asseguradas, uma parceria entre INSS e Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caxias e de outras cidades. Sim, é um momento especial que o INSS, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores, vem repetidas vezes, já é o sexto ano que nós fazemos esse evento, para que a gente possa reconhecer o valor das mães, as mães do interior, muitas mães carentes, não têm acesso a uma festa, a um presente, nesse dia ela é lembrada aqui no INSS. Para nós é muito gratificante nós ter uma parceria Sindicato e INSS para que a gente faça valer os direitos dos nossos trabalhadores e de trabalhadoras rurais. Muito gratificante, eu creio que as mães que estiveram aqui presentes estão todas contentes, mesmo sendo uma pequena lembrança, mas o que vale é o gesto, não é o valor em si. Na oportunidade, as mães fizeram um lanchinho e ainda receberam pequenas lembranças, uma forma singela de dizer, mãe, você é importante. Sim, sim, acredito que tem agradado a todos. Para ser carinhosa, para que elas não esqueçam desse momento. Com certeza. O gesto de amor e carinho pelas mães agradou as seguradas. Achei bonito, achei boa. É bem gratificante, a gente se sente feliz aqui, junto com todo mundo.